Eba, agora consegui! Eba, meninas! Obrigado, viu? Mas eu tive que reiniciar mesmo, a próxima vez eu já reinicio de cara, já, já, dou uma limpada nele, dou uma reiniciada, Marilena e Sol, Elisângela, bom dia meninas, obrigado, viu? Obrigado! Ó, agora dá pra ver melhor a peça, né? Ó, é aquela peça grande, né? Tá? Vou esperar dois minutinhos pra ver se as meninas chegam. Eu, ainda mais eu que não gosto de demorar, não gosto de live longa, né? Mas, às vezes, acontece alguns imprevistos, né? Então, ó, vou esperar dois minutinhos aí. Oi, Eda! Bom dia, meninas! Muito obrigada por voltarem, tá? Então, ó, só pra mostrar pra vocês, eu vou usar esse estêncil que é maravilhoso. A Luciane usou numa caixa que ela fez lindíssima essa semana. É lindo esse estêncil, gente. É lindo arte. STM 637, tá? Quem quiser, ó. Olha que coisa mais linda, mas eu fiquei louca com esse arabesco. Oi, Patrícia Ottoni, bom dia, Renata. Ai, meninas, obrigado, viu? Então, ó, eu vou começar, depois o pessoal que vai entrando vai assistindo, tá bom? Wanda, bom dia. Gente, vocês sabem que eu adianto a minha peça. Não tem como fazer uma peça desse tamanho, né, em live. Oi, Dina! Tudo bom? Patrícia Oliveira, Wanda Rangel, Renata. Bom dia, meninas. Lurdes. Oi, Anata Vares. Agora eu já sei que é você. Então, ó, impossível você fazer uma peça grande, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Porque o papel de scrap nunca vai dar, né, gente? Nunca vai dar. Então, ó, eu sempre faço isso, tá? É, vai ter que ter uma emenda aqui. Essa emenda nunca pode ficar aparecendo. Obrigado, Mariana. Então, ó, eu peguei uma renda, eu pintei com a Vinho Garnet, tá? Porque se vocês lembrarem na foto, ó, que eu mandei pra vocês, ela estava dessa cor. Aí eu pintei com o mesmo tom que eu fiz a caixa, o Vinho Garnet, porque ela vai aqui. Tá bom, gente? Então, eu vou colar o meu papel de scrap, e dentro eu fiz o bali. O bali é um lilás claro, mas um lilás bem fechado, que ele tem um tom vintage, né? Ele é muito clarinho, ó, e ele é bem fechado. Essa cor bali é linda, um, três, dois. E ficou maravilhoso, gente, com o Vinho Garnet, tá bom? Então, eu vou colar esse papel, porque como eu vou usar aqui um, um, esse estêncil com massa, eu quero que ele seque, e enquanto ele seca, a gente vai pintando a joia, tá bom? Mas eu vou deixar o meu papel colado já, tá? E, ó, lembrando uma coisa que eu sempre faço, esse grande eu já fiz, eu pego sempre uma carimbeira, e vou passando, ó, no meu papel, pra tirar aquele branco. Depois que eu envernizo, gente, eu passo essa carimbeira de novo. Não é legal esse branco do papel aparecer, tá bom? A carimbeira que vocês tiverem, pode fazer com gel envelhecedor, tá? Hoje eu quis fazer com a carimbeira, pra ser um pouquinho mais rápido. Depois que eu envernizar... Oi, Solange Maia, Vânia, Samira. Tudo bom, meninas? Brigadão, Vanda Fritoli. Então, vamos lá. Então, eu vou usar cola, né, a colinha branca. Vou colar já o meu scrap aqui, porque a gente tem um trabalhinho aí pra fazer. Oi, Giza! Bom dia! Então, colinha branca da Gliarte, né? Um rolinho, um rolinho mais usado, um rolinho mais estragadinho pra cola, tá bom? Eu nunca uso um rolo novo pra cola. Deixa eu só ver aqui, gente. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder aqui, porque as minhas... Ó, ainda bem que eu olhei. Essa flor eu quero ao contrário, porque uma gaveta aqui vai ter a flor. Então, a gente precisa pensar nesses detalhes, né? Porque esses detalhes fazem a diferença da sua peça. Se eu colocasse a flor desse lado, e aqui vai ter uma gaveta com essa flor também, eu não acho que fica legal. Então, eu virei o papel pra flor ficar do outro lado, tá bom? Então, colinha branca aqui. Colar o nosso papel. Não pode ter muita cola, mas também não pode ter pouca cola, tá, gente? Aqui, eu não vou fazer técnicas, eu não vou fazer nada, tá? É mais, realmente, a ideia da peça, tá? É uma peça cara, né, gente? Essa peça já é uma peça cara, né? Então, eu penso muito nisso também. Quando eu tô fazendo um trabalho, eu penso muito nisso. Ó, o arabesco, dona Suzy. O arabesco está de pé. Eu penso muito no preço do produto final, né, gente? Não é fácil você vender uma peça desse tamanho. Uma peça desse tamanho é pra ser vendida mais ou menos por uns 180, né? Oi, Dri Rosa! Patrícia Oliveira, eu já falei. Oi, Jussara! Ai, gente, eu fico nervosa. É, mas eu acho que todo mundo fica, né? Não tem jeito. Ó. Então, aqui não tem problema se a colinha sair pra fora. Porque nós vamos colocar aquela renda aqui como acabamento, tá bom? Eu não sei se eu abaixei meu som, mas eu acho que sim. Dá uma apertadinha com a espátula. Pode usar a mão, pode usar um paninho. Aqui pode usar qualquer coisa, tá bom? Gente, sabe esse arabesco que tem no papel? Por incrível que pareça, a Suzy tem esse carimbo, ó. Gente, eu tenho esse carimbo. Então, como aqui na lateral vai ficar bem trabalhada, que eu não quero mostrar pra vocês. Oi, Macrina! Essa cor é linda. É bem diferente, é bem chiquetosa. Eu não sou muito de lilás, de roxo, não. Mas, é uma cor bem bonita. Eu vou pegar o bali. Sempre o pincel macio, tá, gente? Pincelzinho macio na hora de carimbar. Aqui na lateral, eu vou fazer aquele arabesco com massa. Gente, eu penso muito se também não vai ficar demais, se a peça não vai ficar muito over, se a peça não vai ficar com muita informação. Então, aqui eu resolvi jogar um carimbinho, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais leve. Já basta a lateral, que vai ter um trabalho diferente, tá? Então, eu queria leveza aqui na parte de trás. Eu ia fazer um estêncil, tá? Mas, eu resolvi fazer um carimbo. Então, ó, vai colocando sempre um, dois, três. Gente, a caixa é alta, mas, ó, não pode deixar excesso na hora do carimbo, tá? Tem que ficar pouca tinta, tá bom? Obrigado, Ju. Marlene Rodrigues, bom dia. E, olha, gente, eu adoro isso, ó, colocar pedacinhos do carimbo, olha. Olha como fica legal. Tá vendo? Eu coloco metadinhas do carimbo. Isso daqui é um defeito do MDF. Me incomoda, gente, essas coisas, mas aí é da madeira, né? Da madeira não tem jeito, tá? Então, vai carimbar sempre um, dois, três. Então, ó, eu queria uma coisinha leve, uma coisinha sutil aqui. Aí, vocês vão olhando se precisa mais alguma coisa. Eu acho que não, tá? Então, eu peguei exatamente, ó, o arabesco do papel, que, casualmente, eu tinha, tá bom? Vou dar uma secada, só pra poder virar e fazer a outra parte. Ai, vocês já viram? Lá do lado. Samira, bom dia. Então, eu queria que a trás ficasse trabalhada, né? Sem ficar muito cheguei, tá bom? Bom, agora, eu vou usar o espessante. Peraí que eu já vou levantar a câmera. Pra vocês verem. Então, eu vou pegar a cor bale. Ó. Eu vou pegar o bale. Eu vou posicionar este estêncil aqui na minha, na parte da minha, do meu móvel. Eu já mostro pra vocês. Ele vai sair um pouquinho pra fora. Não tem problema. As gavetinhas, gente, como não tem muita coisa, assim, pra ver, ó. Tá vendo? Ele saiu essa pontinha pra fora, essa pontinha pra fora. Não tem problema. Tá bom? Contanto que ele esteja no meio. Tá? Isso. Sigam minhas redes sociais. Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal. Tem muita aula lá. Então, gente, a gliarte, ela tem o espessante, né? O espessante, ele deixa qualquer cor que você queira usar com textura de massa acrílica. Esse estêncil é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por esse estêncil. Mais pelo arabesco do que pelas palavras. Mas as palavras também são lindas, tá? Deixa eu pôr ele. Ele tá ao contrário. Acredite na beleza dos seus sonhos. Também é lindo. Só pôs ele ao contrário aqui, tá, gente? Então, o espessante, se você vai fazer que nem aqui, que é um estêncil maiorzinho, eu ponho mais tinta e eu coloco seis gotas do espessante, tá bom? Ó. Então, eu coloquei. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Não tem muita tinta, tá? Aí, eu vou colocar seis gotinhas do espessante. E vou misturar com uma espátula. Gente, isso aqui é demais. Eu fiquei apaixonada por esse produto. Ó. Vou pegar a espátula e vou mexer um pouquinho. Gente, ele já fica duro. Deixa eu ver aqui. Ele já fica duro na hora, assim. No que você tá mexendo, a consistência dele já fica de massa. Cês tão vendo, ó? Dá pra perceber que já fica de massa? Ele já fica bem durinho. Bom, vamos ver se o que eu fiz de espessante dá. E agora, ó. Com cuidado e delicadeza, né? Vocês vão passar aqui. Tô achando que o que eu fiz de tinta não vai dar. Mas não faz mal. Não quero que ele fique muito alto. Vai passando devagarzinho. Sempre no sentido do arabesco. Se o meu estente tá muito velho, se ele já tiver muito levantado, gente, eu não faço esse tipo de trabalho, tá? Eu compro outro pra fazer. Não dá pra fazer se o estente já tiver muito usado, se ele já tiver muito trabalhado, se eles vão lavar, as pontas vão levantando. Aí, não dá pra usar, hein? Eu faço isso tudo com o estente novo. Se tá velho, eu não faço mais. Tá vendo, ó? Aí, dá uma alisadinha pra que fique tudo bonitinho. Ó, o que eu fiz de tinta deu. Aqui que cês tão vendo branco é que tá fora da caixa, tá, meninas? Esse espessante, gente, é demais. Sabe quando fica aqui, fica abertura que cê pinta e fica aquela abertura da caixa do MDF que não colou direito? Menina, eu passo o espessante já na cor. Faço a massinha e já passo na cor. Fica perfeito. Segura de um lado e puxa do outro, tá? Limpa sempre onde sujou, né? Os cantinhos e, ó, tá feito o nosso estêncil com massa, beleza? Agora, eu vou deixar secar aqui um pouquinho. A gente faz as gavetinhas e faz a joia, tá? Só pra ele puxar um pouquinho pra não entrar com o soprador direto. O que mais demora é a joia. Tá? Então, talvez eu vá fazer a joia agora, porque as gavetas, elas estão praticamente todas prontas. Gente, a joia também, essa eu fiz, ó, uma outra que eu fiz. Olha que bonito. Eu usei uma... Uma cor metálica, gold rosé, se não me engano, tá? Da Gliart pra fazer. Então, a joia também é super rapidinho. Sempre joga o joio envelhecedor embaixo. Eu sempre tenho que ter um alicate aqui, gente, pra abrir minhas tampinhas. E, ó, pode ser um pincel de cabinho amarelo. Pode ser. Gente, cadê minha joia? Ah, tá aqui. Olha a louca da Suzy. Ó, então, primeiro, sempre o gel. Bate o gel envelhecedor. Eu tô usando o Embuia, que ele é o mais escuro da Gliart, que é o que eu mais gosto, tá? Pra fazer isso daqui, eu acho que ela tem que ser a mais escura, tá bom? Ó, bem rapidinho. Primeiro bate o gel. Demora um pouquinho mais pra gente pintar as pedrinhas, né, meninas? Mas eu sou rápida pra pintar as pedrinhas, tá? Então, passou o joio envelhecedor. Eu sei que tem um monte de gente que ensina a joia, mas sempre ensina uma diferente da outra, né? Oi, Claudete, suas coisas estão prontas, viu, Cláudio? A hora que você quiser passar pra buscar, tá pronto. Planinha. Então, ó. Pintei, passei o gel. Aí, eu venho com as duas cores que eu usei, né? Então, eu tenho que vir com o bale, basta usar a tampinha delas e com o vinho Garnet. Pega um pincelzinho pequenininho, né? E, ó, as pedrinhas maiores eu pintei com o vinho Garnet. O único problema, gente, é que a gente tem que dar duas mãos, tá? Uma cobre, gente, mas eu prefiro vir com... Ó, tá vendo? Pincel pequenininho, gente. Eu não gosto muito do liner. Porque o liner, ele é muito pequeno também, tá? Ó, deixa eu já pintar grande. Gente, tão facinho, isso aqui é uma terapia. Uma terapia pintar essas joinhas. Essa joia, ela vai em cima do... Daquele arabesco, tá? Então, ó, pegou um pincelzinho, gente, vamos brincar de pintar a joinha. A Maria Cris Machado tá aí? Eu não sei se ela tá aí. Gente, o Insta, o YouTube, tudo meu é Suzy Massafelli, tá? Quem quiser me seguir, seguir meus trabalhos. Olha como é rápido, gente. O que vocês estão conversando aí, Renata? De borracha? Pegou uma, tirou borracha de dinheiro e volta. Ixi, a tampa da tinta, Ju? Não entendi, mas tudo bem. Gente, olha como é rapidinho pintar uma joinha. Mas, como eu disse, ó. Uma mão, cobriu, cobriu. Mas eu dou duas, tá? Ó, tá? Segunda mãozinha. Pra... Gente do céu! Oi, Antônia Pires, bom dia! Gente, eu não entendi direito o que que tem que fazer pra abrir a tampa. Depois, vocês me explicam direitinho. Porque eu não tô olhando aí, porque vocês estão conversando. Ó, tô na terceira já, gente. Acabei de começar a pintar aqui minha joia e já tô, ó. Quatro. Cinco. Olha como é rápido. É bem rapidinho, tá? Oi, Tatiane. Michelle. Ai, vai ficar bonita daqui a pouco, Mi. Ela é meio escura, né? Pra pintar a joia. Mas ela, a joia tinha que ficar combinando com o meu papel, com a mesma cor da minha caixa, né? Isso aí não tem jeito. Ó, eu não vou nem secar. Eu vou dar a primeira mão já do bale. O bale vai ser essas joinhas pequenininhas aqui, tá? Que é mais fácil ainda de pintar, gente. Vocês estão conseguindo ver? Com o pincelzinho certo, a gente faz tudo rápido. O duro é se você tá com o pincel gigante fazendo isso aqui, né? Aí não vai dar certo nunca. Ah, depois eu leio, Rê. Aliás, eu tô te devendo a técnica, tá? Mas eu vou fazer uma peça. Eu acho que eu vou fazer live amanhã às sete horas da noite, tá, gente? Aqui no ateliê, isso é uma safela e mesa. Eu vou usar o horário da cuca um pouquinho. Alguns dias, mas eu vou fazer a cada quinze dias, tá? Às sete da noite, aqui no ateliê de quinta-feira. Então, ó, vou secar pra dar a segunda mão. Oi, Regina Furnaneto, bom dia. E seca super rapidinho, né? Porque a resina, a segunda mão do baile, aí já tenta caprichar mais, né? Na segunda mãozinha. Gente, eu já deixei ela toda pintada dentro e fora pra agilizar o nosso trabalho, tá bom? Eu já tô com duas gavetas prontas, falta fazer uma só. Mas eu não fiz nada demais a não ser pintar liso, tá bom? Não recebeu, Regina? Não aparece aí pra você receber a notificação, pra você clicar? Eu já tenho um monte de super fã lá no meu ateliê. Obrigado aí pra quem... Super fã, mas acho que não receberam selinho ainda, né? Aí, gente, ó, o baile e o... Aí eu dei uma brincadeirinha aqui de... Com magenta. Só que aí, peraí, tirei demais. Limpa bem essa tinta e eu dei uma manchadinha. Magenta não, gente, é vinho garnet. Ó, dá pra ver que eu dei uma manchadinha com o escuro? Mas isso tem que fazer com ela molhada ainda, tá? Ela não pode tá seca. Aí fica parecendo uma pedra de verdade, que tem manchas, que não é perfeita, sabe? Ó. Tá? E agora, eu vou lavar esse pincel e vou passar o verniz vitral, tá bom? Vou dar uma secada. Minto, primeiro eu vou passar o douradinho nela. Pintar naquele porta... Ah, eu não sei, essa cor é linda. Mas vê se você tem algum papel combinando, Vânia, com essa cor. Essa cor é bem diferente, gente. Ela é bem chiquetosa. Vou pegar um pincel aqui, bem pequenininho. Aí, é só pegar um douradinho, ó. Esse dourado aqui é o... Deixa eu ver. O ouro rico, tá? E, com delicadeza, eu vou passar tudo à volta aqui, ó, do meu desenho. Pra parecer um douradinho. E aqui dentro também. Eu queria um pincelzinho um pouco menor e não achei. Mas vamos lá, ó. Onde tá o betume? O betume não. O gel envelhecedor em buia. É só passar um douradinho, só pra dar uma vida na joinha, tá, meninas? Tá? Então, não sei se dá pra ver muito, mas tá um douradinho aqui, ó. Toda a parte lateral e aqui dentro do medalhão. Beleza? Agora, eu passo o verniz vitral. Gente, é muito simples fazer essas joinhas. É muito simples. A Maria Cristina Machado fez um monte, mandou pra mim. Aí, eu, ai, não fiz nenhuma ainda. Não fiz nenhuma. Ela faz, você vai adorar. E eu resolvi fazer a aula com ela. Então, o nosso verniz vitral tem uma coisa muito boa, porque ele é a base de água, né? Eu dei duas mãos também. Aqui na live eu vou dar uma e depois eu dou outra, tá bom? Então, é bom, porque a gente não precisa pegar tiner, né? Não precisa pegar nada que faça mal à nossa saúde, né? Tudo da Gliart é a base de água. É isso que eu adoro na empresa, né? Que é tudo à base de água. Eu não uso nada à base de tiner, gente. Nada. Faz mal pra saúde. Aqueles betumes que você precisa diluir no tiner. Nossa, isso faz um mal pro pulmão absurdo. Então, o nosso tudo à base de água. Então, ó, só passar pra dar aquele brilho, ó, de joia mesmo, tá bom? E depois eu vou dar a segunda mão dele, tá? Porque eu quero que fique um pouco mais brilhante. Agora, eu não vou. Depois eu faço, tá bom? Bora lá. Joinha pronta, que eu acho que era o mais demoradinho. Ah, uma coisa que eu faço, ó, que eu vou colocar à volta. Eu tava sem esse cordão, é, ouro velho. Eu só tô com esse cordão dourado. O que que eu faço? Eu pego o meu joio envelhecedor, cadê ele? E dou umas batidinhas nele, e aí eu deixo ele com cara de ouro velho, tá bom? Deixo secando, eu vou bater dos dois lados, porque eu não queria dourado. Eu queria que ele ficasse um pouco mais discreto, né? Porque eu já tenho a joia, aí, ó, vira ele ao contrário, e bate o gel ao contrário. Ah, mas vai sair, gente, não vai sair? Por quê? Porque ninguém vai ficar encostando nessa pecinha, né? Tá bom? Então, quer deixar seu cordãozinho dourado ouro velho? Ó, bate um gelzinho envelhecedor nele, que ele vai ficar assim. Essa minha joia vai nesse oval, ó, tá? Esse ovalzinho aqui, a gente faz também de qualquer tamanho que vocês precisarem, viu, meninas? Qualquer tamanho a gente faz. Vou pegar a minha cola. Colar nesse oval, que eu peguei o papel, né? Peguei um pedaço do papel, do meu papel, que sobrou. Vou colar aqui. Vai ter que tirar, gente. Esse do ladinho aqui não tem jeito, tá? Tem que tirar. Ai, mas ficou muito pouquinho, gente. Não importa. Ficou muito pouquinho. Tem que estar o acabamento... Tem que estar perfeito, tá? E dá pra ver. Dá pra ver. E eu não gosto. Fica feio. Por mais que eu vou colocar o meu redondinho na lateral, eu acho que a gente tem que fazer as coisas tudo bonitinho, tudo perfeitinho, pra entregar pro cliente, né? Aí, então, Ana Pedrosa, a gente... Sabe o kit de plaquinhas que vem cinco? Eu faço também redondo e faço ele oval. Ele não está no meu PDF, mas a gente faz. São cinco tamanhos, vão cinco tamanhos. Sai, acho que cinco e noventa, tá? Gente, o acabamento numa peça, eu sempre falo que é tudo, né? Ó, aí ficou aparecendo aqui, vamos passar o gel, porque olha que feio. Tá vendo que feio esse branco aparecendo? Ó. Gente, o que que custa a gente passar o gel aqui, né? Não custa nada. É uma peça cara, que eu vou vender caro. Então, o acabamento da peça tem que estar bem bonito, né, gente? Então, eu tampei e vou passar a carimbeira aqui. Eba! Coração pra Suzy! Obrigado! Ale, eu fiz uma peça ontem. Depois, no final da aula, se vocês esperarem, eu vou buscar. Eu usei um negocinho da Ale Venâncio. Gente, era um porta-treco, que eu colocava meus lasers, que o MDF estava feio já, horroroso. Eu fiz uma peça... Ele tá aqui pertinho, tá? Depois, no fim da aula, se vocês quiserem ver, eu mostro. E eu usei uma peça da Ale. Então, ó, passei a carimbeira. Gente, depois do verniz, eu vou passar a carimbeira de novo, tá? Porque ela sai um pouquinho, então, eu passo a carimbeira, tá? Então, ó. Vamos pras gavetas. Todas elas, eu pintei dentro e fora de baile, ó. Tá? Duas gavetas vão ser com esse papel. Que são as gavetinhas maiores. E a maior... E a outra, ó, eu usei esse. Lembra que eu falei que eu queria flor ao contrário? Por causa disso. Porque essa maior tá do lado esquerdo da minha peça. Se eu colocasse o papel de scrap em cima com a mesma flor, fica esquisito. Por isso que eu coloquei do outro lado. Tá bom? Então, eu só pintei de baile, liso, e envernizei as minhas gavetas, tá, gente? Peraí que o móvel é grande. Então, agora, eu vou colar o meu papel aqui. Se eu achar... Se eu achar o meu papel... Ah, tá aqui. Que eu já passei, eu mostrei pra vocês, né? Como é que passa a carimbeira. Gente, eu adoro essa colinha da Gliarte com brinco aplicador, porque ela é muito prática, ó. Ela não vai muita cola, né? E é muito prático, gente. E aí, eu vou ter que secar a minha massa lá, pra gente poder terminar a peça. Porque, praticamente, ela tá pronta. Só falta envernizar os lados dos papéis que eu colei agora, né? Eu, o meu papel, gente, eu sempre deixo ele, assim, levemente, com um milimetrozinho aparecendo a cor, tá? Você quer ver, Alê? Eu ia... Eu vou tirar foto hoje, eu ia mandar pra você. Gente, uma peça tão idiota, ficou tão chique. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, já sente aqui o... Aonde vai o... Que, às vezes, é difícil, né, gente? A gente achar o buraquinho aqui. Ó, a gente fica sentindo com a mão, né? Mas é o ó, pra achar isso aqui. Ó, mas ele vai, tá? Então, agora, eu vou secar a minha massa, pra gente poder envenizar e rapidinho terminar essa peça. Tá bom? Com os enfeitinhos que vão em cima. Mas eu vou ter que secar. Ela tá bem molhadinha aqui, ó. Mas ela seca rápido, tá? Olha que lindo, gente. Essa era a besca, maravilhoso, né? Ah, é, Jussara, eu também acho. Olha, eu outro fiz cinco horas preparando essa peça pra vocês. E acabamento é tudo mesmo, viu? Eu adoro. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui eu pintei de bale, fiz uma pátina seca, e a Suzy vai sombrear isso aqui, ó. Bom, eu não vou sombrear em live, mas como dá aquela manchadinha, fica feio, o que que eu faço? Eu faço uma sombra, né, aqui, que aí fica um acabamento também bonito e perfeitinho, tá? Oi, Angela Soussi! Bom dia! Tá gostando, Michele? Eu queria mostrar essa peça que eu fiz, eu fiz pra maquiagem. Porque era uma caixa, gente, não tem nem tampa, tá? Era uma caixa... Que era besco! Que era besco, Vânia? Precisa tomar cuidado, porque ele vira uma massa mesmo, né? E o soprador, se vocês colocam muito perto, aquilo vira uma bolha, hein? Precisa tomar muito cuidado, tá? Aquele grandão, tá? Olha, Sandra, só se eu vender os dois meus pra você, aquele grande, eu coloco, sim. Bom, deixa puxar um pouco o quente. Eu vou envernizar esta parte, a parte de trás, esse papel, tá? Enquanto dá mais uma secada ali no meu, ó, no meu arabesco, tá, gente? Eu gosto do verniz fosco. Na realidade, a vida inteira eu usei o brilhante, tá? Só que eu misturava com o fosco. Eu misturava meio a meio, 50% do fosco e 50% do brilhante. O que que acontecia? Ele ficava meio acetinado e eu adorava. O verniz fosco, minto, da Gliarte, ele já é acetinado. Ele tem um leve brilho. Então, eu me apaixonei por esse verniz, tá, gente? Ele é muito, muito, muito legal. Muito bom mesmo, tá? Então, lembrando que o verniz, eu sempre deixo ele no rolo inteiro, tá? Pra não manchar, pra não estragar, né? Eu passo a primeira mão, com leveza, eu tiro o excesso do verniz, tá? Nesse caso, eu não faço movimento de horizontal e vertical, tá? Só em peças maiores que eu costumo fazer, tá bom? Então, aqui eu vou envenenizar também. Gente, peças grandes assim, eu prefiro rolinho grande, tá? Porque a gente faz mais rápido e não tem o perigo de manchar, tá? Eu não gosto de rolo pequeno pra peça grande. Rosava de Deus! Não faz mal, assiste depois. Esse móvel vai ficar uma graça. Ó, nesse caso, eu faço vertical e horizontal. Pra ele pegar tudo, né? Não fica manchado. Já vou tirando o excesso do verniz. Tá bom? Então, é isso. Tá vendo que ele já fica meio que puxando, né? Aonde tá branquinho, é porque tá sequinho. Dani Costa, bom dia! Que extensa é esse de arabesco, Dani? Eu não trouxe o negócio pra limpar. Ó, é da Litoarte STM 637. Litoarte STM 637. Tá bom? Tá, Vaninha? O seu eu corto na quinta-feira. Eu mando pra Sandra Machado e eu corto na quinta pra você, tá? Então, tem muita gente que não enverniza papel. Eu não me incomodo em nada de envernizar papel. Eu envernizo todos os meus papéis. Ah, mas mancha o papel? Não, não mancha o papel, gente. E vou envernizar, ó, o meu redondinho. Tá bom? Tá quase acabando, meninas. Depois de todos aqueles percalços. Mas aprendi, ó. Um ano de live nunca aconteceu. Agora eu já sei. Reinicio o celular. E começa a minha live pra não acontecer isso de novo. Quem me pediu o stencil aí, conseguiu anotar? Então, vamos secar. Esse stencil é maravilhoso, né, Luciane? Nossa, eu fiquei apaixonada. É, então. Eu não gosto de fazer de pé porque a minha mesa é curta, né? E pra quem, Cidinha, pra quem assiste no YouTube, pra quem assiste no computador depois ou até na televisão, tem gente que me assiste na televisão, né? Eu também assisto às vezes na TV. É, fica maravilhoso, sabe? Fica maravilhoso. Porque você pega a tela interina, né? E você consegue enxergar bem como que a gente tá fazendo, né? Repete o quê? O meu telefone, Ju? Meu telefone é 11 957 79 2221. Ó, lembra que eu falei que depois que eu invernizo, eu passo de novo? Porque se eu passar muito antes de invernizar, às vezes ela dá uma manchadinha no papel, tá? Essa cor, gente, ó, nem sei, porque na arte e montagem não vem nem escrito, mas ela é um marrom, né? Um marrom meio avermelhado. Aqui também. E com a carimbeira bem rapidinho, né, gente, ó? E aqui em cima do meu móvel, também vou passar a carimbeira novamente, tá? Porque eu acho que ela aparece mais, tá bom? Sempre de quina a carimbeira pra não manchar muito o seu papel, hein? Então, vai com ela, ó, sempre de quina. Ai, olha aqui, vocês já viram? Olha que linda que vai ficar a lateral, tá vendo? E, gente, não tem técnica, caixa, não tem nada, né? Às vezes eu acho que a gente não precisa ficar fazendo técnicas, né? Eu não sou muito de ficar fazendo técnica, não. Eu sou mais do... Da composição, né? Bom, como eu falei, ó, peguei a renda e pintei com o vinho garnet, porque ela era muito vinho avermelhado, ó. Então, eu queria que ficasse do mesmo tom da caixa. Então, eu pintei, tá bom? Vou colar com cola branca a renda, tá, meninas? Vou colar com... Deixa eu pegar minha cola, minha, ó, meu negocinho de cola aqui. Eu quero só um pouquinho. Pincel de cabinho amarelo. O que eu vou tampar... Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó, o que eu vou tampar é a minha emenda. Emenda. Emenda em papel a gente tem que esconder, tá? Ela nunca pode aparecer. Essas rendas, elas são de poliéster, né? Não são naturais. Então, às vezes elas demoram um pouquinho mais pra colar, tá bom? Aqui tanto faz pra onde que eu vou colocar o meu... A minha voltinha aqui, tá? Ah, mas ficou branquinho. Não faz mal. O branquinho vai sumir. Corta bonitinho no tamanho. Pra ficar bem certinho. Aqui, ó, a minha tesoura pegou e tirou a minha sombra. Só colocar de novo. Lembra que eu falo pra vocês que nada me afeta? Só me afeta demorar na live. E dar alguma coisa errada na live. A única coisa que me afeta, gente. O resto... Tá? Então, ela vai aqui. E... Deixa eu só colocar a minha ferragem aqui rapidinho. Que eu deixei uma só pra colocar pra vocês. Lembra que eu sempre falo que eu ponho um imã na minha chave? Então, é melhor que eu a parafusar. Não encontra Maracruz em Portugal? Minha família toda é de Portugal, Mara. De Lisboa. Só eu que nasci aqui no Brasil. Mara, você pode usar o pituá com gel envelhecedor. É a mesma coisa. Tá? Mas como a peça já era demorada... Eu quis fazer com... Com a carimbeira. Mas pode usar o gel com pituá. Oi, Meire. Chegou tarde hoje. Ó, eu... Tenho imãzinho. Iman. E coloco na beiradinha da minha chave. Ai, é tão bom, gente. Pro parafuso não cair. Você vira assim. Ó, Eline. Oi, Erika. Não tinha te visto. Olha, a Banda Rangel é minha super fã. Quais as referências do scrap, Pedrina? Peraí. Ó, este daqui eu não conhecia. Eu comprei com a Fetoscraft. Eu acho que é da Dani Pérez. www.dani.peres.com.br Mas eu comprei com a Fetoscraft. Este daqui é da Arte Fácil. É o Marsala 1. Código SC590. SC590. Tá? Então, vamos lá. Eu já coloco as minhas gavetas. Porque agora eu vou colar a minha joia. Aqui. Daí que eu pus um pouquinho. Gente, como é no papel, eu acho que eu nem vou colocar o bonde, tá? Vou tirar o excesso aqui. Ah, eu tô apaixonada por essa peça, Ana. Será, gente, que eu não vou colocar a bonde? Vamos ver. Acho que eu vou colocar, tá? Pra ir um pouquinho mais rápido. E aí, às vezes, aqui, ó, ela tem elevações, né? Então, às vezes, ela demora um pouco mais. Então, eu vou pôr aqui um pinguinho. A bonde da Gliart, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é meio gel. Ela é muito, muito, muito boa, tá? Olha que diferença que dá, né? A joia coladinha aqui, né? Não fica legal, gente? Eu gosto muito, tá? Então, bora lá. Olha que lindo, gente! Não tá lindo esse trabalho aqui? Agora, eu vou envernizar essa peça, que não tava envernizada ainda. Que eu tava com medo aqui da minha massa, tá? Rapidinho. Pra gente só colar a nossa joia e ter que pôr as gavetas e terminar aqui. E quem não usa o espessante da Gliart, gente, aprende a usar. Porque é demais. Fazer massa com qualquer cor que a gente esteja usando, né? Então, ó. Agora, eu vou dar uma secadinha aqui, só pra gente agilizar. Não gosto de secar, hein, gente? Não gosto de secar ver nisso com o soprador, mas aqui tá tudo de bom. Bonita, né, Linete? Eu também gostei dela. Achei ela muito chiquetosa. Deixa eu levantar aqui pra ver se vocês... Então, ó. Aí, eu vou colar... É que ela é muito alta, tá? Mas, ó. Eu vou colar bem no bico do meu arabesco. Tá bom? Bem no biquinho do meu arabesco. Vou colocar também cola branca. E um pouquinho de bonde, tá? Também pra ir mais rápido pra vocês. Tá muito tempo de live já, gente? Vocês querem ver aquela caixa boba lá que eu fiz? Que era um porta-treco que eu fiz, um porta-biju? Eu vou... Assim que eu terminar, eu vou buscar correndo pra vocês verem. Oi, Francisco Rodrigo! Bom dia! Gente, ó. Uso meu dedinho mesmo, coisa pequena. Coisa pequena, normalmente, eu uso meu dedo, tá? Se não, eu uso minha régua de centro. Só posicionar aqui pra ver se tá certinho. E agora, gente, eu vou colar, né? O que eu fingi que é ouro velho, tá? Infelizmente, ela é alta pra vocês verem. É muito ruim. Mas eu vou colar com a cola de silicone. Eu já passo a cola a volta toda. Eu não vou virar pra vocês, gente. Porque senão, eu tenho medo que ela escorregue. Porque ela tá colando, tá? Então, sempre eu começo aqui de baixo. Eu já passo cola a volta todinha do meu aplique. Porque ela já vai dando um ponto de ligue. E eu começo sempre por baixo, né? Porque aí não dá pra ver, né? Fica bonitinho. A emenda tem que ficar certinho, tá, gente? Eu já mostro aí pra vocês, ó. Passei a cola e só tô colocando aqui a minha... O meu negocinho dourado que virou ouro velho. E se vocês passam nela toda, a hora que vocês vão colar, ela já cola direitinho. Porque ela já deu aquele... Tira mais uma bolinha. Eita, só porque eu falei do ligue, né? Cadê o ligue? É sempre assim que elas fazem com a gente, as peças que a gente faz. Ficou faltando uma bolinha aqui, gente. Eu tirei uma a mais. E agora, ela voou, eu não acho. Depois, eu tenho que colocar, tá? Deixa eu ver. Não, ela voou. Coladinho. Então, é isso, gente. Aqui, ó, só que eu tô pensando... Eu fiz duas flores. Eu até falei pra Michelle, eu falei... Mi, eu não vou usar suas flores, porque eu tive que usar a flor do papel, tá? Porque eu não tinha nada combinando. Então, eu peguei meus dois papéis aqui e coloquei. Então, ou eu ia colocar um fio encerado com as duas florzinhas. Ou... Eu ia colocar essa dama, ó. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que adora dama e tem gente que não gosta de dama. O que que eu faço? O que que vocês acham? Aqui, eu tenho que ainda passar a carimbeira. Vão falando aí o que que vocês acham. Se eu devo colocar a dama ou não. Ou só a flor mesmo. Eu vou colocar as gavetas e virar pra vocês, tá? Sabe por que eu cismo com dama? Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta dessas mulheres, né, meninas? Vou colocar minhas gavetinhas aqui. É sempre bom passar uma cera nas gavetas, tá? Não vou passar agora. Mas, na parte de baixo do móvel, eu sempre passo uma cera. Por quê? Porque aí não estraga, tá, meninas? Passa uma cera no móvel dentro. Porque aí não estraga a sua peça, tá bom? Passar uma colinha aqui que soltou o meu papel. Põe só as flores. Ai, Janete, você gosta? Então, ó, assim ficou a nossa lateral, tá? Que eu pus massa com espessante. Aqui ficou a joia, né? Ó, aqui nossas gavetas. E aqui a parte de cima. Então, eu só queria uma ideia. Se eu coloco só as florzinhas mesmo e um fio encerado, né? Vou colocar um fio encerado e as florzinhas. E... Ou se eu coloco a dama com as florzinhas. O que vocês acham? Depois eu vou ler tudo direitinho, tá bom? E aí eu vejo quem falou da dama e quem falou que não quer a dama, tá bom? Aí eu dou uma olhadinha, tá? Qualquer dúvida, eu olho sempre a minha live pra responder todas as perguntas, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, ó. Ai, gente, ficou linda essa lateral, não ficou? Tô apaixonada por essa lateral. Então, eu não vou colar agora, porque eu vou pensar se vai com dama ou sem dama. Obrigada, Antônia. Obrigada, Antônia Pires. Tá bom? Então, é esse o nosso trabalho de hoje. Obrigado, Érica. Obrigado, meninas. Ó. Ficou linda, né? E essa composição de papel, você vê que não tem nada a ver, né? O papel com a... Alguém tira um print pra mim? Peraí. Tira um print com essa parte aqui pra mim? Quem puder. Tiraram? Sem dama? Eu vou ver direito. Eu também tenho aflição de dama, gente. Não é por nada, não. Mas eu acho que tem gente que não gosta, tá? Então, é isso, meus amores. Eu vou pegar aquela peça rapidinho, tá? Você viu que a peça em si, a peça é simples, né, gente? Peraí. Ó, outra peça simples aqui. Alguém tirou meu print? Obrigado, Érica. Ó, isso aqui era um organizador que tava lá com os meus lasers. Eu tinha tudo jogado aqui. Ela tava no MDF cru e não tinha nada. Aí eu pintei ela toda de preto, né? E, ó... Não sei se a Alessandra Venâncio tá aí. Obrigado, Giza, Luciane. Você gosta de dama, Lu? É melhor só as flores, né, Miriam? Eu também acho. Então, ó, isso aqui é da Levenâncio. Aí eu usei um papel, né? Eu fiz ela inteira assim, ó. Pezinho dourado, só pintei de preto, não fiz nada. Mas eu achei que esse detalhe aqui ficou muito legal. E ficou uma pecinha de maquiagem super chiquezinha. Aí eu peguei aqui, ó, uma tira de um centímetro de papel e pus aqui, tá vendo? Olha que legal que ficou. É uma outra ideia pra vocês com scrap, né? Que ajuda a gente bastante, né? Tá bom, meus amores? Sem dama, Érica! Beleza. Eu vou só depois fazer um fio encerado, pegar um fio encerado de uma cor legal que combine aqui. Eu só vou colocar as florzinhas mesmo, tá? Gente, beijo. Desculpa aí o que aconteceu. Desculpe o transtorno, tá bom? Quem quiser me procurar, me chama aí no meu WhatsApp, que eu mando o nosso PDF com tudo aquilo que a gente fabrica, com tudo aquilo que a gente faz, tá bom? Beijo! Amanhã, entrem às sete horas que eu vou fazer uma livezinha rápida, uma pecinha gostosinha, tá bom? Às sete horas eu vou entrar aqui. Beijo! Tchau, gente! Até a semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.